O que é que tá aqui? O Pro. O que que ele é? É o Pro. Mas então galera, hoje quero fazer um vídeo diferente. Faz essa merda aqui, se liga. Primeiro unboxing do canal, hein? Aqui ó. E galera, obrigado mais uma vez pelo 12 milhão de inscritos, 12 milhões, cara. Esse cara tem muito seguidor, velho. É um cara muito gente boa, velho. É um cara mais humilde que eu conheço, velho. É o único cara que eu não vejo rasgar dinheiro, velho. Muito obrigado por isso. Porque o cara com a quantidade de inscritos que ele tem, velho. Olha o que ele vai falar aí, se liga. Bem, obrigado por isso, velho. Eu não vi não, mas eu vi alguns cortes. Graças a vocês eu posso ter um console desse no lançamento. Isso pra mim, cara, é uma parada sim. Um não, você pode ter várias, hein, meu filho? Mano, é muito foda. E galera, eu comprei esse videogame porque pegou o da Sony, com os jogos deles, mas ultimamente tá difícil, hein, cara? Então eu comprei pra jogar Concorde 2, eu tô esperando sair, não saiu ainda. O cara comprou pra jogar Concorde 2, velho. Aí ele sacaneou, velho. Concorde 2, eu tô esperando. Porque o 1 morreu, morreu uma semana. Eu comprei pra jogar remaster, Não, se tivesse ganhado ele não poderia estar falando mal, não, o que ele tá falando aí. Doido pra jogar remaster, tá? Pra jogar jogo de Play 4 no Play 5 Pro. Vambora, vambora. Tá brincando comigo, hein? Olha o que tá escrito aqui, ó. Testemunho, o verdadeiro poder dos jogos. Então quer dizer que antes não era o poder total, não? Antes não era o verdadeiro poder? Agora é, então. Agora é o verdadeiro poder. Cara, esse cara é muito nerdola, velho. O bicho não muda desde o começo até hoje, que ele é rico, ele não muda, velho. E, galera, é o seguinte. Eu comprei esse Preciso 5 Pro por único motivo. GTA 6. Ah, ele falou que eu comprei esse Preciso 5 Pro por único motivo. GTA 6. A minha pergunta é, o GTA 6 não vai sair pra PC? Porque esse cara tem dinheiro de montar um PC da NASA. Mas ele preferiu pegar o Play 6 Pro 5 Pro. Então, provavelmente, não vai sair GTA pra PC no lançamento, né? Eu quero jogar GTA 6 na maior qualidade possível. Primeiro vão lançar pro console, aí depois de um ano e pouco sai com o PC. Aí PC a gente brinca com o mod, enfim. Mas eu quero jogar primeiramente no lançamento, no Preciso 5 Pro, na maior qualidade possível, que eles puderem colocar lá. Eu quero, cara. Porque eu tô ralipadasco no GTA 6. É da Rockstar, né? É um cara dele. Rockstar não decepciona, não, velho. Eu nunca vi a Rockstar decepcionar, velho. Eu nem sou fã de Rockstar, mas não tem como, velho. Ela não decepciona. Todo jogo que ela faz, velho, é bom. É. Sem depender da dona Sony, eu tô lascado com isso aqui, por quê? Eu não vou jogar nada, não tem jogo. Tem remato. Tá vendo aí que ele não ganhou da Sony, se ele ganhar, se ele puder falar isso. Master Live Service, eu quero AAA Campanha Zona Bala pra gente jogar. Eu, hoje em dia, jogo muito mais no PC. Pra quê que eu peguei um PlayStation? Porque eu quero jogar exclusivo deles. Controle, cara. Sentar no sofá ou na minha cadeira, jogar na minha TV. É isso que eu comprei no PlayStation. Acho que ele comprou no Pix, fez o unboxing pra poder pagar. Falar, hein? Tá foda. Não vem com o... Eita nível, cara. Esse cara tem, velho. Pode ser vizinho não de tirinho, não. Remaster. Então, galera, eu peguei isso aqui pra jogar. Remaster do... Fala, 4 e meia, boa tarde, manguei. Fala de horas, boa tarde, mais uma vez. Aí, galera, aqui tá a caixona dele. PlayStation 5 Pro. E aqui é o Pro. Tá vendo o Pro aqui? Ó, 4K 120, HDR, console sem disco. Então, quer dizer, ele não tem o leitor de disco. Não tem. Parabéns, Sony. Conteúdo na caixa. É. Console e PlayStation 5. Nossa, ainda bem, né? Graças a Deus. Duas bases pra suporte horizontal. Não é vertical. É umas basezinhas desse tamanho vagabunda. Caba HDMI. É vagabunda. Caba USB. O bicho de escracha, velho. E se eu quiser colocar ele em pé na vertical, como é que faz? Tem que comprar separado isso aqui. A base. Ah, não. Tem que comprar isso aí pra deixar ele em pé. Caralho, você não deixa ele em pé. Parabéns, Sony, de novo. Caralho, viado. Sério mesmo isso? A mesa tá balançando, que é mesa de boteco de plástico, hein? Vai balançar mesmo. Aqui tá o lacre, galera. Caralho, pior que é mesmo. Ele tá fazendo isso em cima de uma mesa de boteco, velho. Cara, como é que o cara consegue ser tão... Tá ligado, velho? Ter dinheiro e ia ser... Meu irmão, esse cara é um gênio, velho. Tá deslacrado. Que aperte. Testemunha o verdadeiro poder dos jogos. O cara vê o cenário dele, vê ele conversando, parece até que o cara é liso, né, velho? O verdadeiro poder, né? O XR, caço, velho. Super resolução espectral... Pelo menos eu acho que... Ele não deixa eu estar torrando esse dinheiro, né? O console retrança avançado. Opa! Então isso aqui justifica sete pau nele? Não. Olha que curioso, ó. Aproveite a imagem super nítida em sua TV 4K, usando a resolução aprimorada por IA. Então quer dizer, é um 4K vagabundo ainda, não é nem nativo. Bom, nem sempre. Bom... Então o bicho escracha pra caralho, velho. Eu tirei da caixa, agora tem essa daqui, ó. O bicho tá aqui, hein? O que que é isso? Cabo de energia, HDMI, USB pro controle, vem um controle. Que bom, né? Ainda bem. Você já pensou? Ó o controle, zero bala. Novinho o bichinho, velho. Dá até dó de usar. Olha os pezinhos vagabundos, galera, ó. Pra deixar ele deitado. Cês tão de sacanagem! Olha lá quem tá lá dentro. Não, não. Monstro. Tá vindo, tá vindo. Ó, vem aquilo ali de pezinhos vagabundos. Cês tão de sacanagem! Olha lá quem tá lá dentro. O monstro. O Edu ganha mais dinheiro que os imundos juntos. Com certeza, Arthur. Tá vindo, tá vindo, hein? Aí, galera, nasceu. E nem precisa fazer live. Aqui está o PlayStation 5 Pro. Aí, galera, o bichão. Não é tão pesado não, cara. O logo da PlayStation aqui, as entradas atrás, aqui na pontinha aqui, ó. Beleza. Ó. Ele fica em pé, assim, a base. Já viu que a poeira? Ele fica meio... Tá vendo? Fica meio bambiando. Véi, na moral, comprar esse console aí, o cara vai ter que ser maluco, viu? Estamos aqui no Telefone 2. Ó. O PlayStation normal ligado. O Pro tá aqui. Vou ligar ele depois pra testar. Ó, vou te falar, hein. O PlayStation normal já é bonito demais, cara. Essa versão aqui é remaster, tá? Ó, ele tá com modo fidelidade. Fidelidade é o seguinte. Ele é 4K a 30fps. Tá. É a máxima resolução. Vou testar assim também no Pro pra gente ver. Eu vou gravar com a minha placa de captura também pra gente comparar lado a lado, beleza? Aí, galera, é PlayStation 5 Pro ligado. Ó, já apareceu a mensagem aqui, ó. Modo de rendemização do Pro para otimizar o equilíbrio entre taxa de quadros e resolução com meta de 60 e saída em 4K. Tá vendo essa PSS? PSSR é tipo o DLSS. Tapia, me engana, que eu gosto. É tipo assim, me iluda que eu adoro. Resolução do PSSR, que é tipo... Dá 6K e 500, Carlinho. 6.500. Uma IA do Play 5, né? Tipo da NVIDIA, sabe? O DLSS é tipo isso aí. Aí, galera. Tá com mais quadro, mais FPS. Aqui, ó. Modo de renderização Pro. Qual que tem aqui? Desempenho, fidelidade. O Play 5 normal, ele só tem fidelidade. Falar pra vocês que tá com mais FPS. Tá com 60, hein? Tá muito mais liso. A câmera virando, ó. Olha ela andando. É, só isso. 60, hein, galera? A minha TV, ela vai até 120 FPS, a minha TV. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, galera. Eu tô vendo uma sombra melhor aqui, hein? Já valeu 7 mil reais, hein, cara? Então, galera, é o seguinte. Eu gravei... Tô vendo uma sombra aqui. Tá valendo 7 mil reais. Uma sombra. Vai, tomada. Eu vou fazer MP3 com o Plastic Captura no Play 5 normal e no Pro. Pra comparar lado a lado, cara. Pra ver qual é que é. Tô olhando aqui, ó. Como vocês podem ver, a do Play 5 tem o modo fidelidade, que é o modo resolução alta. E tem o desempenho também. No caso do Play 5 Pro, ele habilita uma nova opção, que é o Pro. Cheio de Pro, né, cara? É Pro pra cá, Pro pra lá. Mas aqui é o Pro, tá vendo aí, ó? E ele usa o PSSR, um telesão do doce. Vou botar aqui e botar a minha câmera mais pra baixo pra vocês verem ele falando, né? Só pra vocês verem aqui. E a meta é 60 FPS. Realmente ficou 60. Mas em questão de resolução, detalhe assim, cara, eu, ó... Não vi, mas não vi. Aí tá o jogo na tela aqui pra vocês verem. Esse aqui é o do Play 5 normal. Melhor review que você vai ver na internet é isso. É do Pro. Você não vê... Eu não vejo muita diferença, não. Quer ver, ó. Nessa parte da grama, tem um pequeno detalhe de sombra, mas, cara, nada assim que... Ó, aqui a L tá andando no Play 5 normal. Pode ver que o frame rate tá 30. E agora no Pro, ele tá mais fluido. Bateu 60. Ó lá. Nessa parte aqui, eu deixei a L parada. Tá pagando 7 mil reais pra ganhar 30 FPS nos jogos. No modo qualidade. Pra comparar... Alguns jogos. Não vi muita diferença, não. Talvez o tom de cor, assim, nada assim que... De novo, o que muda aqui é o frame rate. Pode ver que no Pro tá mais liso. Aqui ela tá andando no Play 5 normal. Aqui no Pro tá mais fluido. Então, galera, resumindo a diferença. Cara, é bem pouquinha. O que pega pra mim mais aqui é o frame rate. 60, então, com uma resolução boa. Ok, beleza. Mas é só isso, né, mano? O cara que só quer sentar... Não vale a pena, porque ele falou uma parada interessante aí. Ele falou que 60 FPS é o que tá valendo com a qualidade melhor. Vai, bicho. Eu tenho o PS5 aqui. Eu coloco o modo qualidade e o modo desempenho. Não muda pica nenhuma a imagem. Se mudar, é coisas que você não vai perceber na gameplay, velho. Só muda o frame rate. Então, é basicamente isso que o Pro tá fazendo. Tá pegando o modo qualidade que já não muda pica nenhuma. E deixando ele com 60 FPS. Acabou. É só isso, PS5 Pro. Só isso. O Silent Hill 2 falaram, inclusive, que ele não está rodando nem melhor do que o PS5 básico. Acabei de ver a reportagem hoje do... Faz até do Flow. Flow Games, se não me engano. E também vi que o Alan Wake 2 está rodando a 868 pixels. Ou seja, menos que Full HD. No PS5 Pro. Se você usar o VS... O PSSR, que é o famoso Milud, que eu acho lindo. Tá rodando em 4K. Pra quem não sabe, o PSSR é tipo o DLSS, tá ligado? Ele dá um upscale por inteligência artificial pra enrolar o usuário que está rolando em uma resolução nativa sem estar. Tá ligado? Não é 4K. Em alguns momentos pode ficar em 4K. Quando você tá olhando pro chão parado, aí o jogo diz, olha, não tá consumindo o meu recurso. Deixa 4K pro cara ver. Tem muito movimento na tela. Aí a fala, vamos desacelerar as partes que o humano não consegue enxergar pra nós tapear ele. É basicamente isso que funciona, a tecnologia do LSS, FSR e PSSR e... Me enrola. O famoso me enrola. Fala mano, cu. Tá no sofá dele jogar... Mano, o cara não vai pausar pra ficar... Ó, ó, tem sombra aqui. Tem... Ó, ó, mas... Cara, isso não existe, mano. No caso aqui do Telos Avulsões, o que eu mais percebi diferença foi frame rate. E como tá usando o PSSR, deve ter melhoria em resolução, assim, tipo... Sabe, fazendo um pisqueio de IA, que é tipo uma IA do PSSR da Sony. Parece que ele se informou do mesmo canto que eu, véi. Agora que estamos no Homem-Aranha 2, eu deixei no modo... Eu não vi esse vídeo antes, tá? Tô vendo agora e... Tô falando e ele tá explicando depois o que eu acabei de falar, véi. ...que é o... O modo com alta resolução. E no Play 5 Pro, ele habilitou duas opções. Fidelidade Pro e Desempenho Pro. Aí aqui é o jogo, ó. Aqui é o do Play 5, com o modo Fidelidade. Aqui é o do Play 5 Pro. Eu não vejo, sabe? Aí tá o Homem-Aranha soltando o KT. Você pode ver que no Play 5 normal, o frame rate fica 30, né? No modo Fidelidade, claro. Resolução alta, tudo no tal, a Fidelidade. E aqui no Pro, ele tá no Fidelidade Pro. Fidelidade Pro, o que que é? É o Fidelidade, só que muito melhor. Mas eu não tô vendo essa melhoria, não. Eu, pelo menos, não reparei, não, mano. Eu não achei. Eu não tô vendo... Tá até aqui. Eu não tô vendo o... O Play 5 normal tá mais alto, não, aí. O Play 5 normal tá muito melhor. Mas eu não tô vendo essa melhoria, não. Eu, pelo menos, não reparei, não, mano. Não achei. A Inga tá aparecendo em 30. O Play 5 normal tá vendo o Play 5 normal, pra ver a comparação. Aí tem o do Pro, de novo. Eu não tô vendo nada, assim... Sabe? Ué. Aqui, galera. Aqui eu tentei mostrar o reflexo. Ele tá no Play 5 normal. E aqui o Play 5 Pro. Fidelidade Pro. Cara, eu achei que teve mais reflexo. Teve. Agora eu vou testar no Desempenho Pro. Olha só. O Desempenho Pro, ele usa o PSSR, pra atingir mais quadro. Aí tô na gameplay aqui, ó. Mais FPS. Tá com 60, tá muito mais fluido. Então é isso, galera. É aquela parada de escolha. Você quer mais resolução? Fidelidade. Quer mais FPS? Desempenho. Mas no Pro tem algo a mais. Que eu acho, assim, que... É muito pouco. Ah, é... Tudo bem que essa tecnologia PSSR, ela dá uma ajuda, cara. Dá uma ajuda. Tá, ela enrola bem, gente. Vai, galera. Mas é isso, mano. Mas então, galera, vamos nessa aí. Olha o bichão aqui, ó. O Pro. Até o pezinho dele, que é o pezinho dele que... O pezinho não veio junto, né? Sony? Tem que comparar separado. Mas então, galera, novamente. O que me fez comparar esse videogame foi GTA 6. E olha que eu nem sei como ele vai rodar, hein? Eu... Eu fiz uma aposta aqui. Nem sei como vai rodar. Eu quero pegar esse play 5 aqui, botar o GTA 6 nele, sentar no meu sofá e jogar. E curtir o game com o maior gráfico possível. Enfim. Então, investir nele pra isso. Sentar no meu fórum e vai jogar. Eita, que uma vida de YouTube é boa, né, velho? Ela não faz live, não tem que estar lidando com gente. Amém, hein? Oi, Fábio. Tá reclamando de nós aqui. Mentira, eu tô não reclamando de vocês, não, caralho. Acabei de conversar. Eu tô reclamando do PS5 Pro que não serve de picas. Eu vou depender de Sony, cara. Eu tô lascado. Sony, cadê o jogo Sony? Cadê aquele stripper aí brabo? Campanha. Valeu, valeu, Mane. Obrigado pela rádio, velho. Eu vou nesse, galera. Até outro dia falou, mano. Falou é nóis. Pra quem não cega a Mane aí, cega aí, vô. É a Twitch mais che... É a Twitch não, pia. A stream mais cheirosa da Twitch, tá? Deixa eu só voltar aqui. E é isso, velho. Concordo com tudo que ele falou. Parece até que foi eu falando, velho. O Edu é foda, velho. Cara humilde da porra. E só falou a verdade. E não foi pago pra falar. O que é melhor ainda, velho. Copou com o dinheiro dele.